O programa Soluções Setoriais tem como objetivo oferecer às micro e pequenas empresas conhecimento necessário em cada área para que cresçam de forma sustentável. Ele atende comércio vestuário, mini mercado, alimentação fora do lar, turismo, olericultura e ele é voltado para os micro e pequenos empresários como a empresa da Carla, que é a Luxa, aqui que nós estamos. O Sebrae atende muito essas pessoas que já têm um negócio, mas que de uma certa forma são informais. Eles ainda não têm toda aquela regulamentação, um alvará, um CNPJ. Eles fabricam em suas casas, eles comercializam, eles têm aquele tino para o negócio que a gente chama, mas ele não sabe como é que coloca isso da forma formal. Então eles nos procuram para isso, para ajudar a entender qual é o passo a passo, qual é o caminho e quais são as formas que ele pode se planejar para que ele consiga crescer e abrir até o seu empreendimento, expandir e que eles possam ter um sucesso maior. O bacana também é que a gente tem através das consultorias na empresa a identificação de fato de qual é a necessidade. Então a gente vai até os clientes, vai nas empresas deles, faz um mapeamento, faz um estudo junto com ele para que depois a gente possa desenvolver um trabalho, um plano de ação. E aí depois ele consiga tocar sozinho. Então é uma outra ferramenta bem personalizada para poder estar atendendo os nossos clientes, esses empresários. Em 2017 eu comecei a estudar sobre saboaria artesanal. Antes disso eu já havia estudado sobre aromaterapia. E depois disso eu vi a necessidade de montar produtos naturais artesanais para que eu pudesse levar para as pessoas a qualidade de vida através dos óleos essenciais. Com o crescimento da divulgação dos meus parentes para amigos, eles começaram a pedir mais os produtos. Com isso eu comecei a ver a necessidade de ampliar a minha empresa. Eu queria mais porque não bastava só eu produzir. Eu queria abrir a loja e levar aos meus clientes, às pessoas que estavam procurando essa qualidade de vida, produtos naturais, coisas que eu também não produzia. Eu não tinha ideia de como ia ser essa empresa. Então entrou o Sebrae. Eu comecei a estudar, comecei a participar de palestras, de cursos. Fiz empretec, fiz empreenda, fiz marketing. E depois desses cursos, meus planejamentos, as minhas metas foram mudando e se adequando para a minha realidade, o que eu poderia fazer. E aí nasceu a loja Natural Lucha. Eu acredito que depois de todos esses cursos que eu fiz, que se não der certo, é porque eu não fiz a lição de casa corretamente. Mas que todo mundo é capaz, é. Nós estamos aqui para ressaltar a importância que tem um empreendedor se capacitar antes de abrir o seu negócio. Foi exatamente o que a Carla fez. Ela participou do Empretec para se perceber como empreendedora, que comportamentos auxiliam o empreendedor a ter sucesso. Depois ela foi fazer o curso de, na medida, gestão financeira. Ela foi entender toda essa parte financeira, dos indicadores, daquilo que ela vai usar como parâmetro concreto para verificar se ela está tendo sucesso e caminhando na direção certa. Então é aquela pessoa bastante aplicada, que ao aprender e debater os conceitos, depois trouxe para o negócio dela e está conseguindo agora ter sucesso nessa caminhada. Porque nós costumamos dizer que a vida de empreendedor ela é muito solitária no que diz respeito à decisão. E quando você se une com outros empreendedores, você acaba percebendo que as dificuldades são as mesmas, só que às vezes nós ficamos lutando sozinhos. Então duas coisas, se unam a outros empreendedores e se capacitam. Música Música